Eu sempre quis fazer filmes sobre músicos, sobre personagens músicos. Eu admiro muito quem tem essa capacidade de tirar sons que nos movem, que nos mexem, que nos emocionam. Ao mesmo tempo, eu também queria fazer um filme que discutisse Brasília, que é uma obsessão minha, que eu sou daqui, cresci aqui, vivi boa parte da minha vida aqui. E essa cidade, que nasceu como um projeto, se tornou uma cidade, mas talvez uma cidade bem diferente do que se imaginava no começo. Então, essas duas ideias que andavam lado a lado, elas acabaram se fundindo no Ainda Temos a Imensidão da Noite, que é um filme sobre Brasília, sobre o que é a cidade, o que é que ela poderia ser e o que queremos que ela seja, e sobre músicos que fazem a sua carreira nessa cidade. Brasília tem uma das legislações mais rígidas sobre o controle do silêncio do Brasil. É uma legislação absurda, que tolera barulho de carro, mas não tolera música. Eu acho que isso diz muito sobre essa cidade. O filme trata desse choque mesmo, de quem quer uma Brasília viva, vibrante, e de quem quer uma Brasília fechada, restrita. A Karen, ela é uma trompetista, canta numa banda de rock, e ela é uma batalhadora. O filme é sobre essa mulher que não olha para trás, ela olha para frente, ela tem um objetivo, e ela vai cumprir esse objetivo. Ela vive no Gama, uma cidade mais afastada do plano piloto, não tem carro, anda de ônibus, mas a banda dela está no plano piloto, quer dizer, no centro do Distrito Federal. Ela precisa se relacionar com essas instâncias que são não só físicas, mas também psicológicas. Não sei que eu tô cá, então faz concurso para a Bandinha dos Bombeiros, ou será que nem para isso você serve, hein? Ninguém pode andar aqui, parece que as distâncias são muito grandes. É realmente uma cidade para ver por carro e para experimentar dessa maneira. É muito raro, eu acho, que uma cidade seja construída assim, de novo, por apenas poucas pessoas. Normalmente, as cidades começam como uma pequena cidade, ou uma coleção de vilares, e elas crescem. E essa é uma cidade artificial, de certa forma. Temos uma banda, quatro músicos, e nenhum dos quatro trabalhou como ator antes. Ao mesmo tempo, eles sentem, eles sabem o que sentem aqueles personagens. E eles agregaram muito na criação, na composição dos personagens. Eu me acho muito diferente do Arthur, mas tudo do Arthur está presente em mim, de alguma forma. mesmo que não tão na superfície, ou não tão exacerbado como no personagem. E a gente nunca tinha feito nada, eu e o Gustavo, né? Eu e o Ralfeld. E eu falei, caralho, vou falar para esse bicho desistir logo, porque... Para o Galvão desistir da gente, porque, velho, a gente não sabe fazer isso. Eu ouvi muita gente dizendo que era uma loucura o que eu estava fazendo. Me chamar músicos, em vez de atores, para o filme. Em nenhum momento eu duvidei disso, porque eles iam me dar intensidade nas cenas de música, de execução musical, e eu sabia que eles têm essa vivência que os personagens têm. Eu estava sendo assistente de mixagem do filme da Cristiane Oliveira, que é do pai. Passando na sala de mixagem, ela olhou e falou, ah, olha a Lara. Aí o Gustavo, não, o personagem tem que ser uma pessoa de Brasília, tem que tocar baixo. E aí o mixador do filme da Cris falou, ela toca baixo. Aí ele pegou e falou, sério? Aí é. Ah, não, mas tem que ser de Brasília. O negócio é assim. Aí ele, ah, ela é de Brasília. Aí eles ficaram em choque e começaram a querer falar comigo enquanto eu trabalhava. Aí eu, como assim, né? Eu fiquei, tipo, numas... Falei, nossa, que casal estranho. Acho que eles querem pegar os meus órgãos. Às vezes se chama, né, não atores, dizer, ah, mas o personagem é parecido com você, né? Você não precisa estar buscando tanto... Não é a ideia de uma construção de personagem. Apesar de que a Ayla e o Gustavo são bem diferentes, né? Tem uma... eles têm uma energia muito mais light, mais zen, mais relaxada, do que os personagens que são... tem uma revolta com as coisas, tem uma... um outro tônus, uma outra forma de reagir às situações. E aí eu tentava sentir raiva, a gente criava situações para eu sentir raiva, aí eu ia, ficava triste, chegava, apagava uma lágrima lá, assim. Não conseguia sentir raiva, engraçado, né? Achava que eu não tinha isso em mim, assim. Esse filme, eu costumo explicar que a gente começou pelo final, porque uma música, trilha sonora, o som, são as últimas coisas a entrar no filme, a serem pensadas no filme. Foi um trabalho um pouco mais conjunto do que eu estou acostumado a fazer como trilheiro, né? Eu tive que trabalhar com a banda, ensaiar com a banda, passar os arranjos para eles. Eu, geralmente, escrevia em casa e levava para eles as sugestões e a gente encaixava tudo junto. Não é muito diferente. A questão é que, além de passar pelo crivo do diretor, eu tinha que passar também pelo crivo da banda. Foi um processo tão intenso, tão intenso, que em dois meses parecia que eles tinham uma relação de dois anos. Isso foi fundamental, porque a banda do filme tem uma experiência, uma vivência prévia ao momento em que se passa o filme, né? E o Munha, no fim das contas, fez duas músicas, duas o Nicolau e uma a gente fez nós mesmos. A primeira vez que a gente se encontrou, a gente começou a jamizar. Eu puxei qualquer coisa, a Vanessa puxou qualquer coisa, o Elio entrou, a Ilio entrou e... Enfim, virou uma música boca seca, né? Acho que a interação que a gente teve pré-filmagem já deu um pouco, tipo, de... Sei lá, dessa ideia de banda mesmo, que ficou muito fácil de trazer para o filme. E como o filme retrata, né, um pouco da... Tem esse pano de fundo a vida de uma banda, acho que a experiência que os músicos têm com banda acabaram que surgiram no filme também, né? Algumas das cenas que a gente faz no filme remete às situações que eu tive mesmo no meu dia a dia de músico, de banda e tal. Essa relação forte entre eles foi permitida, foi possibilitada pela preparação musical, que foi anterior à preparação para atuar para o filme. Eu estou há três anos já buscando músicos para esse filme. Em janeiro de 2017, eu formei o quarteto, guitarra, baixa, bateria e trompete. E foi importantíssima a gravação dessas músicas no começo de agosto. Eu sou um fã de carteirinha de Sonic U. Eu admiro muito o que o Lee fez na história do rock. Eu sentia que ele poderia dar o que eu precisava para a banda. Eu precisava de alguém para chegar e entender a banda e tirar o máximo de cada um deles. E eu sei que a banda foi criada para o filme, e ainda que a banda se sente como uma banda real. E a maioria das pessoas tem experiência como músicos, o que é incrível para atores de filme. E as cenas que estamos trabalhando realmente se juntaram como uma banda, eu acho, para eles. As cenas musicais foram captadas ao vivo, né? Então, a gente precisava que eles estivessem seguros do que eles iam fazer diante da câmera. Boa tarde a todos. Eu sou Sara Silveira, quem não me conhece, sou a produtora desse filme, só que ninguém me vê porque eu camelo lá em São Paulo. O Gustavo, quando me procurou e me mostrou o projeto, eu gostei muito. Primeiro, porque era um projeto musical, diríamos. Falando sobre o rock, o momento sobre o rock, o momento do rock em Brasília, que na explicação dele para mim, tinha uma conexão com o rock no underground em Berlim. Na verdade, o que vale para mim são as histórias do Brasil. Mas agora eu tenho uma banda, uma personagem com uma banda, que luta dentro do nosso filme, claro, para achar o seu lugar ao sol, como tantos músicos. Toco na Pleb Hood, que é uma banda de Brasília, tradicional, e a história se passa em Brasília, com uma banda de rock e tal, então ele achou legal me convidar. Então, uniu o inútil ao desagradável, né? Cara, acontece que a banda é presa, né? E tal, e eu sou um delegado que vai interrogar a banda, vai ver o que aconteceu, quer levar a banda em cana, se leva ou não leva. Só que eu sou um delegado que é ex-músico, né? Tinha tocado numa banda punk, né? Daquela de 80 e 90, né? E aí, quando eu vejo aquela banda lá, na minha frente e tal, eu fico todo saudosista, né? Tipo, ó, meu Deus, eu também tocava numa banda. Então, fizemos um exercício muito bom juntos, é muito gostoso trabalhar com ele. Ele é muito doce, muito pacífico, ele é enjoado às vezes, ele é enjoado porque ele é perfeccionista, como todo diretor, como todo diretor incomoda os produtores com os seus pequenos detalhes e suas coisas cinematográficas, e que a gente tenta atender, porque, como todo diretor de cinema brasileiro, nós, produtores, tentamos atender e eles acabam que a gente entra em acordos para poder realizar as cenas a contento para ele e a contento para o orçamento. Você tá entendendo? Porque a fala, eu posso usar só, ela tem duas partes, eu posso usar só a primeira. Entendi. Pô, nesse filme, esse filme só é tudo, né, velho? Filme de música. Isso é bem legal, foi discutido antes do processo começar, e o Gustavo, a gente sentou, conversou como seria essa captação, se eu que faria, se teria outra pessoa. E a gente optou, acho que foi a decisão certa para alguém fazer a parte da banda, que é, no caso, o Gustavo, o Gustavo Dreher, e eu faço a parte de som direto do filme. Quando a gente foi fazer a visita técnica, aí eu conversei com o Chará, e aí foi me dito que não ia poder aparecer os microfones na cena. E ainda assim ia ter que captar todos os instrumentos da melhor maneira que eu pudesse. A microfonação dos instrumentos, ela não pode aparecer, porque é um estúdio de ensaio. E a sonoridade do estúdio de ensaio, ela é bem chinelona, assim, né? Sempre é uma coisa muito ensurdecedora, tudo muito alto, né? Então, e o desafio é conseguir captar o som da banda, o som deles, porque ainda tem diálogo na cena, né? Então, eles vão ter umas discussões, ainda tem que gravar bem esse diálogo, né? Que também é uma conexão que eu estou fazendo com o Mano, é isso, né? Muitas referências foram fotos de arquivo, fotos de shows, sabe? Alguns fotógrafos mais conhecidos, outros desconhecidos, enfim. Mas muito fotografias dessas bandas um pouco pós-punk, né? Pós-movimento punk, começaram os anos 80, sabe? O Arthur e a Karen tem um lance no começo do filme, não sei se eu chamaria de namoro, depois de um período super junkie em Berlim, desiste da música, volta e aceita um trabalho do pai, e com a Karen acontece um processo inverso, assim, de empoderamento mesmo. Ela vai sem nada para a Europa, e dá um puta rolê lá, toca até em Istambul, com o Martin, toca em vários lugares. É tudo mexido, né? E agora vamos para a segunda etapa, que é Berlim. Só vai uma parte da equipe, infelizmente, não podemos levar todos, mas vamos levar daqui, manter essa energia que vocês tiveram nesses dias, essa mesma entoada, e também esse sucesso todo que foi a equipe aqui, que como o Hugo sabe disso. meu personagem no filme é o Arthur. Eu sou músico, acabo querendo tentar as coisas aqui em Berlim, na Alemanha, quando eu menos espero tacarem aqui, batendo na minha porta. eu moro em Berlim há 13, 14 anos, então, minha base de casa é Berlim, porque, eu não sei como é com a Brasilia, mas Berlim não é como a Alemanha. em Berlim, em Berlim, não são como o Alemanha. É um lugar internacional, e é aberto, e rio, e rio, e eu me sinto de casa, porque as coisas são possíveis. Berlim é a cidade onde exatamente essas pessoas se encontram. Talvez isso também conecta a história aqui. Brasil também tem potencial e Berlim talvez esteja mais longe. Por que não? Na verdade, todos os roles são criados para nós. Criados para como isso é na vida real. Isso é muito interessante. Isso nunca aconteceu para mim. Então, é uma mágica, se juntar. Nós nos reunimos na Berlim-Hale. Há tempo para uma hora ou uma hora e meia, só para se conhecer um outro. Eu leí o script, claro. Ele sempre me enviou fotos de locais que eles olham. Ele me perguntou sobre minha opinião sobre isso e isso. Claro que eles precisavam de um art director para estar aqui e fazer a preparação. E eles encontram Valeria, Valeria Werber. Ela já trabalhou com Gustavo. Então eles se conhecem. E eu pensei que isso foi ótimo. E então nós decidimos fazer esse filme juntos. Ela sabe algumas coisas melhor do que eu faço, eu acho. Como o que as pessoas brasileiras teriam em seus apartamentos. mas, claro, existem diferenças no meio ambiente e no vento. Eu acho que nós temos 10 de graça agora. Na Brasília, era tipo 30 de graça cada dia. E seco e solido. E eu acho que nós teríamos de chuva em 10 de graça. Então os atores terão de vestes diferentes e ter mais vestes. Agora que estou passando, estou passando frio. Tanto para mim como para o tamo, a seca é um elemento muito novo. Que a gente vem de regiões onde não tem essa seca. O elemento seca já nos determina algumas coisas, né? Como algumas cores. É a seca, né? Karen, a personagem, ela foi se apropriando da direção de arte. E da arte como um todo no filme. Assim como a arte foi se apropriando dela. Uma atriz que se entregou totalmente. Se entregou as propostas de figurino, se entregou a proposta de make-up. Isso demonstra que ela entendeu a proposta da direção de arte. E isso é muito importante para a gente. Então, eu te avisei. Eu gosto? É, é. Foi um processo mesmo, entender que a Karen, ela é uma criação de todos nós juntos, né? É. 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 Quando nós começamos, nós estávamos em Nova York e a nossa influência principal foi Nova York City. E depois, quando nós começamos a viajar o mundo, outras influências vieram. Mas eu imagino, agora, para as bandas que estão jogando aqui, a experiência desta cidade. E, você sabe, o fato de que é uma cidade de governo. E o fato de que há perguntas ou turmaio na política aqui, como há nos Estados Unidos. E, você sabe, tudo isso lê uma motivação para as jovens que fazem música. É. Cinema e integração. Volto a te dizer. E é árduo de fazer. Não é fácil fazer. A luta é grande. Mas tem um outro lado da satisfação. Porque quando você conquista o dinheiro, que você diz, agora vamos fazer a obra. O outro momento é a obra quando você termina a obra. E o terceiro grande momento é quando você a expõe em alguma tela grande do mundo, seja no Brasil e no internacional, que tu diz, minha missão está cumprida. Acabo de entregar o meu filme. Aer fuckinque intra do hammass. E aí Quem já explica leve para a táborda? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti